Quantos B.O. cê teve que assinar? Sei lá, e as chances de tudo jogar pro ar? Para pra pensar, na vida família destino que o crime já não compensa Aliado, plano bolado, na cadeira dos réus, forjado, condenado Pela justiça que é cega, quem nunca teve pecado Que atire a primeira pedra, até onde chegou a lealdade da quadrilha Status Robin Hood da periferia, sem patifaria Somou com a geral, no dia a dia, os parça, as mina, maconha, um tiro de cocaína Na prisão vários irmãos no sofrimento, no nosso país não se vê desenvolvimento Isso mesmo, nada mudou, aumentou os viciados e poucos se formaram doutor Especialista, artista ou cantor? E as oportunidades, o bar continuou Nosso rap prosseguiu, firme e forte na missão Pé na porta, bico sujo, vai deitando no chão Diretamente do fundão da zona leste 2-0-1-7, firmou, humildade prevalece Cegos loucos no mudão feroz Acreditamos no peso de uma só voz Engaça, voz do cedo O verdadeiro criminoso não foi pra cadeia Cegos loucos no mudão feroz Acreditamos no peso de uma só voz Engaça, voz do cedo As comunidades já sofram demais Spin, brazer, tático, high look, São Paulina Na madrugada refletiva chega até brilha Em frente a favela fez seu papel inverso Foi sem chances pro piloto do estilo amarelo A covardia treme no detalhe da situação Parecia ladrão, mas não, foi confundido É xadrez, não é jogo de dama Esse que é o perigo O cavalo vem pela esquerda e o bispo já dando tiro São Paulo, capital, moleque é o docioso A ocasião, como sempre, fazendo criminoso Saí na rua, o Zé Provinho, o Zói Engorda, registra tudo por debaixo da porta Chama a polícia Fumaça que sobe, um, dois que passa a bola Malandragem no celular, o bico filma e manda pra reportagem Absurdo aos olhos da sociedade Que crucifica Jesus pra barrafas da liberdade Saí dos loucos no mundão feroz Acreditamos no peso de uma só voz Engraça, voz do cedo O verdadeiro criminoso não foi pra cadeia Saí dos loucos no mundão feroz Acreditamos no peso de uma só voz Engraça, voz do cedo Comunidade já sofreu demais Comunidade já sofreu demais